Meu nome é Silvia Regina Brandaliza. Eu não tenho saída, eu vou estar sempre angustiada porque eu não sei pra que lado que eu vou. Vocês sabem que eu fiquei assim tão emocionada. Aí a lágrima cai aqui, eu falei, eu não quero ouvir falar mais isso. Eu não vou cuidar. Eu vou cuidar do teu filho até ele falecer, dou todo o carinho pra ele, mas eu não quero entrar nessa área. E eu acho que é um momento mais do que fundamental dizer que sem a Unicaf o Sboudrini não existiria.